E aí família, tudo certo? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje, trazendo para vocês uma gameplay com a RPD do aniversário de 4 anos do jogo. Ela se encontra aqui na parte de eventos, cartas aos soldados e para conseguir liberar essa arma, é necessário juntar 120 cartas. Essas cartas conseguimos de diversas maneiras. Realizando missões, que são designadas todos os dias. Você pega aqui os dados, com esses dados utilizamos nesse tabuleiro. Aí conforme vamos girando aqui no tabuleiro, se cair na carta você ganha cartinha. Se cair aqui na casa inicial, também ganha uma cartinha. Também podemos coletar 4 cartas todos os dias aqui na área de mensagens, no chat global. E também conseguimos coletar 6 cartas dentro do modo Bear Royale. No modo Bear Royale, tem os locais no mapa isolado, que tem os balões de 4 anos do jogo. Podemos estourar os balões e coletar 6 cartas. Tá bom? Eu já consegui juntar 120 cartinhas. E eu vou agora fazer aqui o resgate da RPD. Maneirinha. Gostei. Ficou bacana. Já vou colocar ela lá depois no loadout. Vamos ver ela aqui agora. Aí, ó. Tem uma plaquinha ali, ó. Nook Town. Code Mobile. Novembro de 2023. Ha, maneiro. Vou sincronizar meus loadouts que eu tenho aqui. Perfeito. Tá aí, ó. Ela com gold. Ela com platina. Com damático. E diamantada. Caraca, diamantada fica bonita, hein? Agora conta que a manfaite é sazonal. Tem essa. Essa aqui. Essa também. Não pega no ursinho, né? Se pegasse no ursinho, só o diamante que pega no ursinho. Até essa aqui ficou da hora, hein? Ela tem uma mira bem bacana. É bem limpinha a mira de ferro dela. Perfeito? Essa é a classe que eu vou utilizar na gameplay. Perfeito? Então agora eu vou tratar uma partida no multiplayer. Assim que começar, eu já volto. E beleza, galera. Vamos com a RPD. Olha o tamanho desse trambolho aqui, meu camarada. Tem de tudo. Pedaço de... De carro. Pneu de patinete. Olha o tamanho dessa arma, velho. Tem um ursinho ali, mano. Tem tudo. Estela. Não, mas só... O doce, sim. Só aqui, mano. Ah, mano. Não, não. E veio todo mundo. E veio todo mundo. Nossa, fiquei cercado. Ah, o cara tava marotado ali, hein? Está aí fora, maluco. Caramba, o time não pisou no ponto ainda, mano. Tem que pisar no ponto. Tá de sacanagem. Tentar pegar outro ponto. Eu fico mais um pouco lá. Eu fico aqui no ponto um pouquinho. Mas vamos virar aqui, ó. Certeiro. Protege aí. Protege aí. Nossa, mas o meu time já perdeu o ponto. Essa aqui eu acho que... Eu não ganho não, galera. Eu não ganho não, galera. Ô, seu. Talvez eu ganhe sim, também. Tá aqui. Dá sim, hein? Nossa, foi muito longe. Tá bom, tá bom. Tá gostosinho no azeite. Tá gostosinho no azeite, filho. Vambora. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Nossa senhora! O Magui tá doido, filho. Opa, bora Tomei costas Não protegeram, não protegeram Aí fica difícil, né Tomei costas Bora Vamos perder os pontos, não, meu irmão Essa arma minha Não é arma pra ruxar, velho É pra eu ficar num lugarzinho ali só protegendo Protegendo meu time, só que não tem como Ou eu faço o negócio, opa Nossa, eu não vi ninguém na fumaça Bora Vou botar o carrinho aqui Vambora Meu Deus Caraca, velho Aí, ó Que beleza, mané Nossa senhora Ah, mano Como, o time ganhou, tá? Falei mal do meu time Falei mal do meu time Meu time ganhou, viu? Dicas Dicas É Falei mal do seu time, mano Que ele vai jogar bem Caraca, o ruim aqui É uma arma, mano LMG Não é pra jogar do jeito que eu joguei, cara LMG tem que tá fazendo ali Um âncora da vida ali Não dá pra jogar de ruxador, não, mano Tentar ruxar Tentar fazer algo do tipo, né? Caraca, meu time jogou bem, hein? Pô, tô surpreso Então é isso, pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiram aí Não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal LMG ARPD 4 anos de aniversário do COD Mobile Tamo junto Forte abraço Valeu Falou É nóis Tchau